Sonhos que sonhei, e onde estão? Horas que vivi, quem as tem? O que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Vivo de saudades, amo, a vida perdeu, vou pôr Com o sol de inverno, não tenho amor Sonhos que sonhei, e onde estão? O que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Vivo de saudades, amo, a vida perdeu, vou pôr Com o sol de inverno, não tenho amor Com o sol de inverno, não tenho amor Com o sol de inverno, não tenho amor E onde estão? Obrigado.